E falando em microempresas, atualmente para se abrir um negócio no Brasil é necessário esperar até 107 dias. Com a nova lei geral da micro e pequena empresa, mais conhecida como super simples, esse tempo vai diminuir, passando para 5 dias. Agilidade que também vai ajudar a reduzir a burocracia na hora de fechar uma empresa que não deu certo. Floriano conhece bem a burocracia para abrir e fechar empresas no Brasil. Já está no décimo empreendimento, uma indústria que pesquisa e desenvolve produtos com base na nanotecnologia, como tintas refletidas, otimizando o resfriamento de ambientes e gerando economia de energia elétrica. Entre os negócios anteriores, teve de decretar falência duas vezes. O empresário não pode ter nada de errado, certo? Então, se você teve um sucesso no passado, você tem que corrigir tudo isso para que siga em frente. Ou então, você pode ser penalizado nessa nova empresa e não conseguir nem abrir, não ter crédito em banco. E para fechar uma empresa, o processo é ainda mais burocrático. É preciso ir a vários órgãos públicos entregando documentos e buscando carimbos. Para agilizar esse processo, é que a lei que aprimora o Super Simples Nacional foi criada. Só para você ter uma ideia, o tempo de espera hoje para a abertura de uma pequena empresa no Brasil é de 107 dias. Prazo que vai cair para apenas 5 dias com as novas regras, que também prevêem mais agilidade para o fechamento das empresas, diminuindo o número de CNPJs inativos por excesso de burocracia. As novas medidas vão beneficiar 450 mil empresas no Brasil, que têm um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. O Super Simples criou uma série de ações que vão tornar possível que o empresário faça o encerramento da empresa e obrigações tributárias que eventualmente ele tem vai ficar sob a responsabilidade do sócio. Mas não vai mais ficar uma empresa morta ali. Além dessa simplificação no processo de baixa das micro e pequenas empresas, a nova lei inclui outras facilidades, como a informatização do sistema para abertura do negócio, a obtenção simplificada de licenças e alvarás para empresas com baixo grau de risco, como papelaria ou vestuário, por exemplo. E os microempreendedores individuais também saem ganhando. Agora, eles ficam isentos de custos frente a órgãos e entidades públicos. Ou seja, não vão precisar pagar taxas para alvarás e órgãos de fiscalização de profissões e vistorias, até mesmo a vigilância sanitária. Tudo isso é menos burocracia e mais foco no negócio. As empresas brasileiras se tornam mais competitivas na medida em que elas conseguem estar na formalidade, cumprir suas obrigações tributárias em dia com a carga tributária viável, que é o caso simples, né? Mas principalmente quando elas têm menos burocracia. Quando o empresário consegue realmente botar a sua cabeça focada no seu negócio. E é aí que ele inova, cria formas inovadoras e diferenciadas, bola novas formas de buscar novos clientes, explora as oportunidades de mercado, né? E com isso, prospera, gera postos de trabalho, distribui renda. Desburocratização. Ou, nas palavras do ministro Afif Domingos, simplificação. Palavras que soam como música aos ouvidos de todo empreendedor. E são um dos carros-chefe do Super Simples. A simplificação é uma obsessão nossa. Tanto é que corremos o Brasil inteiro na caravana da simplificação com o mantra Pense Simples. E o resultado veio. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa estima que cerca de 450 mil empresas devem aderir ao Super Simples. Com tantos novos empreendimentos, a ideia é capacitar os responsáveis por esses negócios. Tema que vamos ver aqui amanhã na série sobre o Super Simples.